O cafuso é resultado da miscigenação de quais raças? Alternativa A. Negro e índio. B. Índio e branco. C. Negro e mulato ou D. Negro e branco. Alternativa correta é Negro e índio. Um quadrado possui quantos ângulos retos? Alternativa A. 2. B. 4. C. 8 ou D. 16. Alternativa correta é 4. No pagues la cuenta oi. Van a cortar la luz. Alternativa A. Si. B. Tem pronto como C. Como ou D. A unque. Alternativa correta é Como Qual é o instituto responsável pela concessão de aposentadorias e pensões? Alternativa A. C. P. M. F. B. I. N. S. S. C. I. P. V. A. O. D. C. P. F. Alternativa correta é INSS. A espécie de cofre Com uma fenda Para recebimento de correspondência chama-se Alternativa A. A. Caixa acústica B. Caixa postal C. Caixa alta ou D. Caixa forte Alternativa correta é Caixa postal Nユ weissela a D. Caixa alta ou D. caixaоф A espécie de cofre A espécie de cofre A espécie de cofre C. Caixa $18